Comandante Polícia Nacional Timor-Leste do município de Dili, Superintendente Sefi Henrique da Costa Hateten, mas que estudante um PAS na insalur residencia retam na termo identidade Residencia Rússia Tribunal Distrital Dili, com o processo de investigação do caso, Hamate Henrique Maia Soares continua a lau-hela. A gente tem que fazer o caso de investigação do processo de crime não é para hoje. Hoje em dia, na rua, está sendo sentado livre, mas a gente tem que fazer o caso de investigação do processo de crime, mas a gente tem que fazer o caso de investigação do processo de crime. Hoje em dia, a gente tem que fazer o caso de investigação do processo de crime, e ainda não se acontece. Caso o homicídio refere, acontece e é recinto Universidade da Paz, Aldeia Faca, Sucuman Leu, posto administrativo Dom Aleixo, e Aloron, Ruanulo Recimida, Fulancotuc, mais ou menos, Tucu, Rua Madrugada, Horas, Timor-Leste. Napoleão Saveres, o Vial da Costa, Xiamen.